O que é isso aqui? Ajuda a ligar. Você Te ama Precisa sair da piscina Da margarina A fita foi gravada por uma tal de Clarice. Será que fizeram casados? Tô gravando uma fita pra você. Quem sabe ouvindo música, ao invés de ouvir a minha voz, você entende que eu tô querendo falar. O problema não é te escutar, Clarice. O problema é te entender. Você sabe por que essa fita me fascina tanto? É uma declaração de amor de uma pessoa que tá indo embora. Quero me separar de você. Cinco anos juntos. Seis anos. A gente vai ser amigo, não vai? Igual esses ex-casais civilizados? De tão chique essa gente que vira amigo. Agora esses ex-casais civilizados, eles eram casais civilizados antes de serem ex-casais civilizados. A nossa música nunca mais tocou Não aprendi de ser É coincidência. Gravei essa música na sua fita. Olha a música que tá tocando. Essa música cafona pra cacete. Cafona é você, Daniel. Eu não gosto de nada da cafona. Eu gosto de música cafona, mas você gosta de mim. Enfim. Você tá usando essa fita pra me dizer alguma coisa, Ana? Você não diz eu te amo. Eu acho que é isso que todo mundo faz. Fala eu te amo pra outra pessoa ficar feliz. Se a gente tivesse um filho. Um filho? Trouxe pra você. Você me trouxe um bem casado, Clarice. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Quem é que escolhe uma música dessas? Eu. É por isso que você me ama. Eu te odeio, Clarice. Uma coisa não impede a outra. Valeu, Clarice! Ah não, essas dancinhas não. Vem, eu vou te mostrar que era o rei da lambada na escola. Hi there, I hope you liked the video. Now, I have to be quick on this one as I'm trying to set a record. Did you know the shortest performance to win an Oscar for Best Supporting Actor was Anthony Queen's 8-minute tour de Força as Gauguin in the 1956 movie Lust for Life? Meanwhile, the shortest performance to win an Oscar for Best Supporting Actress was Beatrice Strait's 5 minutes and 40 seconds performance in the 1976 film Network. Yes! Well, looks like a bit both of them. So, if anyone from the Academy is watching, you know where to find me. Oh, by the way, my name is Valeria. Now, remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. See ya!